Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e estamos de volta para mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o desafio estratégico da P.E.K.K.A. que rende 40 mil em ouro. Rende 40 mil em ouro e rende muita, mas muita recompensa. Então façam esse desafio e um conselho que eu dou para vocês, rapaziada. Assim que acabar esse vídeo, vai dar uma olhada no primeiro vídeo da playlist que eu deixei aí nos cards. Mano, na moral, faz isso aí porque eu vejo que tem muitas pessoas que não conseguem administrar o ouro bem. E acaba não tendo ouro para evoluir as cartas, fica gastando ouro em carta lendária. Não faça isso, rapaziada. Não ganhe esse ouro e torre de qualquer maneira. Assiste o vídeo aqui, vê como que funciona para completar o desafio, porque é um desafio da estratégia. Então, dá uma olhadinha bacana e depois vai lá ver o vídeo, mano. Porque tem várias dicas lá, também mostra como ganhar um milhão de ouro em guerras de clãs. Sem que acabar, só ir lá. Mas enfim, mano, antes de qualquer coisa também, já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí para não perder mais nenhum vídeo. Mas, bora lá para as partidas. Bom, rapaziada, você tem 30 segundos para escolher. Então, você tem que ser um pouco rápido aqui, tá ligado? É, beleza. Cara, eu gosto de escolher, tipo... A ideia é você escolher carta para counterar, tá ligado? Então, escolha cartas para counterar. Exemplo, o deck dele está bem fraco, tá ligado? Tipo, Mago e Golem de Elixir. Golem de Elixir só funciona com Curadora, tá ligado? Então, fica esperto nessas coisas. Não pega cartas que, tipo... Sei lá, mano, não dá uma sinergia bacana, tá ligado? Tipo... Olha lá. Mano, eu acho que não adianta, tá ligado? Eita, Priula. Que isso? O cara tem Bárbaros de Elite, cara. Caraca, bacana, cara. Gostei. Gostei não, na real, porque a gente vai tomar pra caramba isso aqui, velho. Mas tá a sua árvore. Mata, mata. Bom, o problema é que esses morceguinhos vão irritar, velho. Mas, de boa, eu vou tentar counterar aqui com os treco. E aqui, mano, eu consigo botar uma pressão com porcada, velho. Belezura. Ok, gastou uma bola de neve, talvez não tão boa. O carrinho de canhão vai focar. A gente vai causar muito, mas muito dano. Eu joguei os lanceiros na direita, porque eu achei que o Mago ia dar conta de tudo lá. Então, eu preferi causar um daninho lá na direita. A gente até causou bastante dano. E agora, rapaziada, é questão de segurar. Só tem que tomar mais cuidado com aquele treco chato do caramba. Porque, de verdade, mano, é bruxa sombria com um tanque e atrapalha bastante. Então, eu vou tentar destruir o mais rápido possível esse treco aqui. Beleza? Aqui, eu jogo isso aqui. Cara, é típico de noob, velho. Tacar a Bárbaros de Elite de um lado e falar que levou a torre porque é bom, tá ligado? É típico de noob. Pena que isso não funciona, cara. Pena que isso não funciona mais. Porque não é assim, velho. Não é tão simples. Por isso que eu não gosto de ficar espanando carta, velho. Por mais que você leve torre, mano, você não tem o que defender, tá ligado? Então, é bem mais simples você jogar safe. Qual é o problema de você jogar safe, tá ligado? Tipo, ó como tá a nossa torre. Tá toda ferrada, velho. Mas, tipo, faz parte, mano. É, tenha calma, velho. Essa é a primeira dica, conselhão que eu dou pra vocês. E agora que eu já sei o deck dele, é só eu ficar na vantagem, cara. Tipo, o que é isso, velho? Mano, olha o deck deste maluco, velho. Aqui eu jogo os lanceirinhos. Beleza. Aqui eu jogo o carrinho de Canyon. Ó, eu vou deixar os Bárbaros de Elite levar. Só pra mim pegar uma vantagem legal, rapaziada. Porque... Nossa, eu vou... Nossa, esse cara tá ferrado. Nossa, esse cara tá muito ferrado. A gente vai lançar duas P.E.K.K.A.s em arena, velho. Nossa, coitadinho desse cara, velho. Nossa, eu quero saber como que ele vai defender isso aqui, velho. Nossa, minha nossa cenoura, velho. Aqui eu jogo o carrinho de canhão. Cara, esse cara tá muito ferrado. Viu, rapaziada? Porque você não deve ficar gastando Elixir à toa de forma desnecessária. Mano, é por conta disso. Por mais que ele levou a torre, fez tudo. Ele, tipo, ficou muito na desvantagem. Porque ele jogou um monte de carta nada a ver. Tipo, desnecessária. E deu muita vantagem pra gente, tá ligado? Aqui eu vou jogar o caçador. Só pra dar conta desse treco. Aqui eu jogo o carrinho de canhão. Beleza. Consegue causar aquele dano na torre e carrinho de canhão. Beleza. Ok, 434, mano. Eu vou jogar os porcos reais logo, só pra gente levar rapidão. Causar o daninho lá. Aqui eu jogo a P.E.K.K.A.s. Mano, conseguimos ganhar aqui. Só vou jogar um zapzão lá pra finalizar. E ganhamos, velho. Bora pra próxima partida. Boa, rapaziada. Bora lá. Porque eu vou pegar o Tornado. Eu acho ele mais completo. Caraca. Eu vou pegar o Gigantial. Isso aqui. E aqui, mano. Eu vou pegar o Mega Servo. Embora os morcegos sejam... Fica bem legal no deck. Mas, enfim. Eu vou pegar isso aqui. Vamos ver como que... Vamos se dar com esse deck. E belezura, mano. Cara, a parte principal do desafio... É você conhecer o deck do oponente. Porque você não sabe qual é o deck do cara. Então você tem que jogar tranquilo. Tipo, espera ele cometer erros. Espera vacilar. Ele deu o Golem pra gente. Eu gosto de jogar com o Golem nesse desafio. Porque nem sempre tem... Tem counter, tá ligado? Então, os oponentes acabam sofrendo muito. Eu não vou... Eu vou deixar vazar a Elixir. Porque eu não sei qual é o deck dele. Se eu jogar o Golem. Ou ciclar alguma coisa. Tipo, se eu ciclo Mega Servo. Ele joga balão, tá ligado? Então pode quebrar a gente. Se eu jogo o Golem. Ele pode tacar Bárbaro de Elite do outro lado. Aqui eu já vou jogar o Golemzão. Ele tá com... É... A gente tá com um de... Eita, preula. Eu esqueci da P.E.K.K.A. Rapaziada. Porque o desafio é desafio da P.E.K.K.A. Então, essa minha jogada não foi nada boa. É... Já logo falo. Essa minha jogada não foi muito boa. Mas tá suave, mano. Vou tentar manter a calma aqui. Jogar o Mega aqui. Ok. Gostei dessa torre de bomba dele. Porque ele gastou 4 de Elixir. De uma forma que não precisava. Na minha opinião, tá ligado? Acho que ele não precisava ter gasto essa torre de bomba. Então, isso deu muito legal pra gente. Aqui eu jogo o Zap. Beleza. E GG, mano. Que eu acho que tá muito suave agora, velho. De verdade. Aqui eu jogo isso aqui. O problema é que ele vai jogar o Tronco. Mas eu posicionei o Treco aqui de uma maneira que ele não consiga counterar. E eu vou botar uma pressãozinha com Goblin com Dardo. Beleza. Ótimo. Vamos tomar um pouco de dano pra esses Treco. E, cara. Agora vai ser um ponto legal, velho. Porque ele tá com um deck bem interessante, mano. Eu vou forçar meio que um combo na direita. Eu só preciso fazer ele gastar P.E.K.K.A. Se eu fazer ele gastar P.E.K.K.A., a gente praticamente ganha partida. Eu vou jogar a Tesla aqui pra bandida não dar dash algum. Beleza. Aqui eu jogo o Zap. Cara, eu tô sendo o mais safe. Ok. Ele vai ficar ciclando o foguete. É... Eu acho que... Sei lá, mano. Acho que até é uma boa essa estratégia dele. Porém, ele vai jogar a P.E.K.K.A. aqui. Sabia. Aí, se ele jogar a P.E.K.K.A. aqui, eu já taco o Golem aqui na frente. Como ele gastou foguete, ele não tem mais tanto. Ele tira sim, rapaziada. Aqui eu jogo o Goblin com o Dardo. Perfeito. Não morre não o Goblin com o Dardo. Ai, boa. Ainda bem que ele gastou. GG. Aqui eu jogo o Zap. Ótimo. E GG, rapaziada. Cara, aqui deu muito bom. A gente tá numa vantagem absurda, velho. E olha o dano que a gente tá causando, ó lá. Então, rapaziada. Aqui foi muito simples ganhar essa partida. Eu forcei ele gastar na direita. Quando eu vi que ele, tipo, tacou o foguete. E depois, obviamente, ele ia defender com a P.E.K.K.A. Eu forcei um combo na esquerda. E foi assim que eu ganhei. Tipo, na calma, sem acelerar nada. Mas, bora pra próxima partida. Bom, bora lá. Cara, eu gosto das arqueiras, mano. Mas a horda é muito perigosa nesses desafios, tá ligado? Porque se você não tem o que counterar, esquece. Você perdeu, velho. Então, eu vou pegar os bárbaros de elite. Não vou pegar o barril de goblin. Eu vou pegar isso aqui, pirotécnica. E aqui, óbvio. Flechas, rapaziada. Porque você tem que usar a capiça também, né, velho. Tipo, se eu dou flechas pra ele, ele countera a minha gangue. Quer dizer, minha gangue não. Minha horda. Ele countera tudo, meu. Beleza. Eu jogo isso aqui aqui. É, essa minha jogada não foi boa. Mas tá suave. Eu vou jogar porco size. Esquece. Ignora essa jogada. Foi uma jogada bem péssima. Mas a gente vai causar... Ok, eu não vou jogar nada ainda, rapaziada. Eu só quero ficar na vantagem agora. Eu cometi um vacilo no começo. Então, agora que eu já sei as cartas dele. Eu acho que tá mais tranquilo, tá ligado? Que eu jogo isso aqui. Beleza. Vai apanhar um pouco essa torre. Essa torre. Mas a gente vai botar uma pressão muito legal. Ok. Gostei disso. Os Bárbaros de Elite tá muito forte. Questão de velocidade e tal. Se destruir a arqueirinha, da hora, velho. Olha. Caraca. Pô, eu não tinha jogado com os Bárbaros de Elite ainda não, velho. Tá legal, cara. Tipo, eu lembro que ele tava muito péssimo há um tempo atrás. Aí ele recebeu um buff. Tipo, ele ficou muito bom, tá ligado? Tipo, óbvio que não ficou no meta e tal. Mas ele melhorou bastante. Mas agora, depois de eu ver isso, rapaziada, eu curti. Então, ponto importante. Eu vou ter que guardar as flechas sempre pro... Pro... Pro barril de Goblins, tá ligado? Então, guarda as flechas pra cartas que vai acabar com você. Tá ligado? Esse é o foco principal da jogada. E aqui, mano, dá pra gente ganhar muito tranquilo, tá ligado? Muito tranquilo mesmo. Ótimo. Que eu jogo as flechas. Perfeito. Que eu jogo a Horda de... A gente vai apanhar muito nessa torre. Isso é fato. E se ele tiver algo pra parar a Horda, ele, tipo, vai causar mais dano ainda. Mas GG, deu tudo certo. Ótimo. A Horda vai causar um daninho lá. Ótimo. Aqui eu vou jogar a Pirotécnica. Perfeito. Mano, eu vou ter que jogar isso aqui pra proteger minha Pirotécnica. Aqui eu jogo os Bárbaros de Elite. Pra parar a Domadora. Aqui eu jogo o Príncipezão. E GG, mano. A gente vai ter um contra-ataque muito, mas muito forte. Cara, aqui vai dar muito bom. Sério. E eu vou jogar o Goblin Gigante. Porque ele vai usar tudo pra parar os Bárbaros de Elite. Os Bárbaros de Elite tá muito, mas muito rápido, cara. Na real, ele sempre foi rápido. Mas sei lá, mano. Ele tá muito forte. Tipo, tá muito rápido a velocidade dele de ataque, tudo. E GG, mano. Partidona aqui na mão. Só vou jogar isso aqui, porque a da esquerda eu já posso perder. Óbvio que eu não vou perder, mas... Se acontecer alguma coisa, tá suave. Porco Céus aqui na direitona. E GG, mano. Partidona pra casa. Conseguimos ganhar. Bem suave, mano. Partidona de boaça, sem segredo. Desafio bem tranquilo. Embora eu não curta muito, tá ligado? Porque é um desafio que... De verdade, não tem nada de estratégia, rapaziada. A estratégia que eu montei é você ficar se defendendo. Esperando o erro do adversário. E, obviamente, dependendo do deck dele. Conseguimos aqui 40 mil em ouro. Não esqueça de assistir a playlist que eu deixei aí nos cards, mano. Só de cabraba pra conseguir ouro. Bom, se você quiser... Se você não quiser perder torneio real e desafio do Mega Deck, só ser inscrito no canal e ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Bom, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho